Minha mãe reagindo ao meu material do começo do ano, mas antes disso, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, comenta aí o que você achar do vídeo, e se você também não gostar, deixa o like também. Ela vai reagir a minha mochila e a minha lancheira. Vamos começar pela lancheira, por causa que ela é mais simplesinha, não tem nada dentro dela, então vamos começar por ela. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo e as tuas aulas nem começaram ainda, mas as aulas da Raquel já fazem duas semanas que começaram, então ela já tem conteúdo no caderno, já levou essa lancheira várias vezes pra escola, a mochila já levou várias vezes, então... Todas as vezes, né? Espero que eu tenha, assim, boas impressões, de duas semanas só deve estar tudo novo, tudo perfeito, né? Vamos lá. Então vamos lá pra lancheira. Bom, a lancheira tá aqui, mas não tem marca, assim, de sujeira ainda, né? Essa semana vazou iogurte aqui dentro, mas deu pra limpar, né? Aparentemente tá tudo limpinho, as coisas já não estão mais aqui porque eu tirei, tinha ainda resto de uma garrafinha de iogurte aqui e um cotinho sujo aqui dentro, mas ainda tá limpinha. Gente, eu levo lancheira por causa que na minha escola dá pra comprar comida e dá pra levar comida. Então eu tô levando lancheira. E se você também leva lancheira pra escola, comenta aqui nos comentários. E tem mais pessoas, tipo, da tua sala que levam lancheira? Quase todo mundo. Então levar lancheira pra escola não é coisa de prézinha, tá? É verdade. Então vamos para a mochila agora. Vamos lá. Tem coisa aqui atrás que eu bloqueei, que tem um bolso aqui atrás, gente. Nós vamos abrir todos os bolsos, Raquel. Primeiro, eu estou analisando a cor da sua mochila. Porque assim, a mochila da Raquel é uma cor clara. Então se você for reparar, olha aqui, ó. Já tem risco de caneta aqui. Já tem sujeira aqui, ó. Mancha. Gente, duas semanas de aula. Olha isso daqui, como que tá no estado. Eu não sei como que isso aconteceu. Não, não sabe, gente. Eu acho que ela vai brincar lá no pátio. Faz assim na mochila. Joga no chão lá. E assim, a mochila é suja. Olha aqui embaixo. Gente, o que é isso aqui? Tá conseguindo ver aqui? O que é isso? Sabe o que eu acho que é? O vômito da Kira. Eita. Depois é você que vai lá. Porque assim, a mochila tem um lugar para guardar em casa. Mas ela chega... Só que o pai que pegou. Ela chega da escola. Ele que voltou lá. Joga lá no sofá. E a Kira não estava passando bem esses dias. E ela vomitou no sofá, bem pertinho da mochila dela. E ficou aqui. Deu pra ver aqui? É culpa do pai. É culpa do pai. Ele que colocou a mochila lá. Foi o pai sim. Foi a produção. Foi a produção. Não foi eu não. Mas enfim, gente. Pra duas semanas de aula, essa mochila já está suja. Claro, né? Até o fim do ano, ela estará marrom. Vamos abrir pra ver o material escolar. Vamos escolher aqui um bolso. Acho que esses bolsos estão todos bons. Olha, nesse primeiro bolso aqui eu achei uma cartinha. Verdade, né? Eu tinha esquecido. É uma cartinha pra vocês também. Oi, Raquel. Para a Raquel, eu sou sua fã. Olha, gente, que fofo. É uma cartinha que ela recebeu de uma fã na escola. E nós não vamos abrir agora. Depois a gente vai ler que ela disse que é uma cartinha pra toda a família. Que legal, né? Nesse bolso só tem isso. E o bolso está limpo. Internamente ele está limpo. Vamos para o próximo bolso. Tem aqui também, mãe. Meu pai, tem mais um aqui escondido. Vamos ver o que tem aqui. O que é isso aqui? É lixo, Raquel? Ou é mais uma cartinha? Não sei. Raquel, você é linda. Ganhou também na escola? Sim. Que bonitinho. Então tá bom. Essas coisas podem guardar, tá? Bonitinhas assim, né? Não podem guardar amassado, porque senão já vou achar que é lixo. Vamos para o próximo bolso. Cola, cola. Uma pulseira assim, aleatória. Te deram uma pulseira. Te deram uma pulseira? Você vive ganhando presente? Sim. A tesoura e uma borracha que ela... Por que essa borracha não está no lápis? É por causa que eu boto uma missanga. Para? Pode deixar. Eu faço o que é maquiagem. Eu faço corretivo. Eu faço iluminador. Raquel lançando novas modinhas. Não use a borracha do lápis no lápis. Use a missanga. É por causa que não cabe no lápis. O lápis é muito largo. Ah, tá. Vamos para o próximo bolso. Até agora eu já abri um, dois, três. Estou indo para o quarto bolso. E lembre-se, mãe, que tem o bolso de trás ainda. Nossa, vou abrir já já. Aqui, aparentemente, tudo organizado. Está a Bíblia dela. Como ela estuda numa escola evangélica, os alunos levam a Bíblia para a escola. Tem alguns que não levam. Aqui temos o livro. Já leu alguma página desse livro? Não. Não? Aqui nós temos um outro livrinho. Já leu esse aqui também? Não. Ela só quer ler As Aventuras de Mãe. E aqui temos a agenda da escola. Aqui já tem algumas coisinhas. Aqui os horários das aulas. Ah. Eu vou falar... Eu posso falar as horárias das aulas? Pode. Segunda, duas aulas de inglês que vão até 8h30. Depois da 8h30 é a aula de religião. Tem intervalo. Daí tem uma aula de matemática que começa às 9h35. Duas de geografia que terminam às 11h05. Duas aulas de inglês. Uma de programação. Uma de geografia. Uma de arte. E uma de português. Daí na quarta, ciências. Duas de matemática. Uma de português. A capela, português e ciência. O que é a capela? Tem umas musiquinhas lá que a gente canta também. E eles dão uns recados. Quinta, eu tenho uma de português, uma de história, duas de religião e duas de educação física. Na sexta, duas de matemática, duas de português e duas de história. Enfim, é isso. E a agenda dela, por enquanto, está em ordem. Graças a Deus, é de uma capa dura que não dá pra fazer orelha de burro, né? Senão já está ali. Oi. Oi. Eu descobri uma coisa. O quê? O pleno. Eu pintei com canetinha aqui. Daí eu espalhei em mãos. Eu risquei com o ato. Aqui ele ficou bem visto. Mas aqui foi onde eu pintei com a canetinha. E por que você pintou com a canetinha o teu pleno? É porque ele é preto, daí eu pintei com a canetinha preta. Por que você não pinta numa folha? Tem que pintar a capa do... Olha, Raquel, estou impressionada. Ela pintou de preto uma capa que já é preta. Então. Vamos para o próximo bolso. Vamos abrir aquele do... Esse aqui que não é. Do... Do... De trás da mochila, né? Vamos ver o que temos aqui. O que é isso? É o cantinho do rabisco? É uma coleção de adesivos? Esse daí estava no meu pleno. Adesivos. Esse daqui, ó, a minha... E esses? Uma menina me deu. Esses dois são os meus cadernos e uma menina me deu esse daqui. Você arrancou do teu caderno? Sim. O quê? E esse é calendário escolar. Isso. Hum, para não esquecer de todas as atividades. Beleza, beleza. Apesar dela ter arrancado as folhas de adesivo do caderno, o bolso está em ordem. Está tudo bem ajeitadinho. Vamos para o próximo. Só falta o último, onde estão os cadernos, as apostilas. Vamos ver se em duas semanas de aula já temos alguma coisa para reclamar. Ai. Ó, pessoal. Aparentemente, assim, está tudo em ordem, né? Mas vamos abrir um por um para ver como eles estão. Duas semanas de aula. Vamos lá. Caderno de língua portuguesa. É esse aqui da sereia. Lindo. Língua portuguesa. Ai, que lindo. Olha esse recado aqui, gente. É o que eu fiz. Amar sempre as pessoas. E é verdade. E aqui, ela escreveu Raquel aqui. Errou Raquel, para variar, né? O que você tentou fazer aqui? Um letrinho. Ah, não letrinhos. Raquel inventando letrinhos. Não está bonito? Eu já fiz um um ali. É, você foi esforçada. Essa divisão aqui. Régua não precisa. Não, porque a prof fez assim. Ah, é. E aí você imitou a prof. É, eu só fiz e eu fiz. Mas aqui eu coloquei de outro jeito. Esse aqui eu inventei um outro jeito. Hum, inventando letrinhos no caderno. Mas é que você não viu aqui, ó. Ó, eu pintei aqui. Daí eu pintei. Não, não pintei aqui, não. Pintei aqui, daí eu pintei aqui. Daí eu fiz um homem aqui. Isso aqui me deram um adesivo. Daí eu colei em cima do homem. Gente. Daí eu também pintei isso daqui. Foi você que escolheu as cores. E ficou lindo isso aqui. E o que é isso aqui? Era para ser uma menina debaixo d'água. Só que não ficou muito bom. Não tem caderno de desenho para essas coisas, Raquel? E aí terminamos com mais dois desenhos aqui. Que eu não sei que hora que ela escreve. Acho que não presta atenção na aula. E escreve, fica desenhando na hora da aula. Esse aqui é o teu dedo da Vandinha. Bela Vandinha. Mas enfim, vamos parar de rabiscar o caderno, né, Raquel? Essa aqui é a minha professora. Vamos para o próximo caderno. Esse caderno aqui é de artes, inglês, história, geografia e ciências. Quem que te deu esses negócios aqui que você não tinha, né? E aqui ela deu um jeito de deixar com a carinha dela, né? Pintou aqui a parte onde está o nome dela. É que você não viu que eu pintei aqui, ó. Ai, meu pai. Só que eu tirei um botão, tá até grudento. Gente, ela rabiscou a frente do caderno. Olha, vocês estão conseguindo ver os rabiscos? Raquel, você não tem folha branca para você fazer essas coisas? Você faz na capa do caderno? Duas semanas de aula. Ela está ficando bonitinha. Estou vendo aqui. Não estou conseguindo enxergar nada. Só um burrão, assim. Mas vamos ver como é que está por dentro, né? Inglês. Esse é inglês. Tem nada. Você sabe que ela tem literatura no inglês. Olha, ela já escreveu bastante, gente. Esse é de história e geografia. Não, esse é de geografia. Gente, eu acho que quando eu comprei material escolar para ela, foi comprado corretivo. Não é Rorex? É por causa que ia ficar muito feio. Para que serve um corretivo, gente? E o que ia ficar mais bonito? Passar o corretivo ou fazer rabiscar assim do jeito que ela fez? Ai, Raquel, e na capa ainda do caderno? Na capa do caderno? Na matéria. É, na capa da matéria do caderno. Esse caderno deu. Deu. Que eu vi assim já, já deu. Não quero nem ver mais nada. Tem um monte de coisa ainda. Olha, meu vocabulário aqui. O vocabulário tá bonitinho, mas a capa do caderno não. Ó, Ciências. Ciências tá lindo aqui, ó. É, a professora que já tá vendo. Daí, ó, Ciências aí. Na matéria Ciências, né? Eu desenhei isso aqui. Tá bom, esse caderno já tá bom. Muitas coisas que eu não gostaria de ver. Vamos ver o que é esse daqui. Matemática. Matemática, ela não fez a arte aqui, né? Como ela fez no outro, fez um arte aqui. Eu acho que esse daqui tá muito bonitinho. Ela não chegou ainda nesse caderno. Eu gostei muito. Não deu tempo, não deu tempo dela chegar nesse caderno ainda. É, aparentemente, olha aqui. A letrinha bonitinha. Sem rabiscos aqui. Sem pinturas. Do jeito que tem que ser, né? Gente, matemática é a matéria que a Raquel mais gosta. Olha a minha professora, eu desenhei ela aqui. Você deve gostar da tua professora, né? Ah, claro. E daí ela passou aqui, ó. Pontinhos. Número com vírgula de conta. Ela também passou um monte de coisa. Números romanos. Aparentemente, o caderno da Raquel é o caderno mais bonito. Que ela tem, assim, com menos rabiscos. O caderno que ela levou mais sério. Mas eu acho que é porque é a matéria preferida dela. Então, pro caderno de matemática, você está de parabéns. Vamos dar uma olhada agora? Nas apostilas. Tá em ordem. Em ordem. Em ordem. Sem orelha de bulbo. Tá bom. Vamos ver a próxima. Artes. Uma bonequinha bonita que ela desenhou. O professor achou muito lindo. É? Eu quero ver como que eu vou evoluir ao longo do tempo. Eu quero saber como que essa boneca conseguiu fazer uns cílios desse tamanho. Que eu fiquei imaginando esses cílios em mim. Mas, ó. Sem orelha de bulbo. Não tá lindo? Não tá lindo. Lindo está a tua apostila, tá? Ótima. Em bom estado de conservação para duas semanas. Vamos ver a próxima. Uma coisa nem mexida. Nem mexida. Mas ela tá com uma rasurazinha fechada, ó. Tem que cuidar aqui, ó. Isso aí eu nem toquei, na verdade. E ele está realmente intocável, olha. Perfeito. Bonitinho. Então, isso quer dizer que dentro da mochila, pelo menos, as coisas ficam organizadas. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Tem papel. Não tem. Só tem um lixinho aqui. Vamos ver se é lixo, se é cartinha. O que é isso aqui? Mas antes de falar o que que tá escrito aqui, vão aqui embaixo. Já sigam a gente. Compartilhem e deixem o like. Porque o like é muito importante na divulgação do vídeo. Tem algumas confissões da Raquel aqui, hein? Eu não entendi o que que eu fiz aí. O que eu tava lendo agora, eu não entendi. Cinco coisas que me assustam no sexto ano. Ai, eu tirei essa página. Você arrancou a página? Era um dever de matemática? Ou o que que era isso? Por que que você arrancou essa página do caderno? Ela não sabe, gente. Ficou em choque. Deixa eu ler o que tá escrito aqui. Primeira coisa que assusta a Raquel no sexto ano. Escola nova. Mas já se adaptou, né, Raquel? Notas. Novas atividades. Novos professores e novos alunos. Tem alguma coisa dessa lista aqui que ainda assusta você? Cinco atitudes positivas para o sexto ano. Fazer amigas, novas, estudar, ser uma boa aluna. Não quebrar as regras. Uau! Parabéns. Raquel, tô sentindo falta de uma coisa aqui na tua mochila. Cadê os seus estojos? Tão lá em cima. Eu esqueci de pegar. Como assim os seus estojos não estão dentro da sua mochila? Um minuto. Vai pegar rapidinho e já volta. Pronto. Já estamos com o estojo em mãos. E vamos olhar, então, como está o estojo da Raquel. Aparentemente, ele está conservadinho por fora. Está com alguns riscos aqui, já que eu já reparei, né? Vamos olhar, então, como estão as coisas aqui dentro. Aqui é de lápis de cor. Aqui é de canetinho. E aqui, canetas, borrachas, apontadoras. Coisas em geral. Isso. Então, vamos aqui para a parte aqui de lápis de cor, que não tem só lápis de cor, pelo que eu já reparei. Tem uma figurinha da Copa do Mundo. E os lápis de cor, eles estão de um tamanho bom. Ela não está apontando tanto os lápis de cor, né? Então, enfim, nada de errado aqui com os lápis de cor para duas semanas de aula. Canetinhas. Estão aqui as canetinhas dela. Estão bonitas. Não estou vendo nenhuma sem tampa, né? Porque é o principal para não sujar o estojo, para não gastar a tinta da canetinha, né? Enfim, elas estão aparentemente em ordem. E aqui, nessa repartição, temos apontador com o resto aqui que não soube jogar no lixo, né, dona Raquel? A caneta está cheia totalmente. Mais um apontador bem encardido para duas semanas de aula, né? A borracha que fica encardida não tem como. E as coisas aqui de lápis, caneta que ela está usando. Repara-se que ela tem apontado os lápis dela que já estão de um tamanho que não é o tamanho normal do lápis. Mas, enfim, ela usa muito lápis, né? E as borrachinhas que ela comprou várias e não consegue colocar no lápis, porque o lápis é muito largo. E é isso, pessoal. Esse é o material da Raquel no início do ano. Está aprovado. Para mais vídeos assim, deixe seu like. Um beijo. E tchau! Tchau!